E aí galera, beleza? Eu não tô bem, mano, eu tô muito irritado, tô muito nervoso, vai, na moral, cara, bom, cenário novo, né, um spoilerzinho pra vocês, né, e esse aqui é o novo estúdio de gravação, o Game Room, que ainda não está pronto, obviamente, tem muita coisa pra fazer, mas o assunto desse vídeo não é isso, eu só quero fazer o seguinte, cara, eu quero falar pra vocês que se nos próximos dias a gente não tiver vídeo direito, é por culpa, a responsabilidade vai ser pela NET, tá, que é a empresa de internet. O que acontece? O meu Game Room fica na casa ao lado, onde eu moro, e eu aluguei a casa, né, ao lado, que eu moro, pra fazer o meu Game Room, meu estúdio e minha agência. Agência de publicidade e mídias digitais, pra quem tá perguntando. Então o que acontece? A gente tava, a gente, eu agendei com a NET na data de ontem, na data do dia 4, 4 de novembro, novembro de 2015, marquei com eles a mudança de endereço, certo? E a instalação, né, tirar a internet de lá e colocar aqui, beleza? Show de bola. Então ficou marcado das oito da manhã até meio-dia, legal, né? E aí exatamente oito e vinte, oito e vinte, cara, ligaram em casa, na minha casa, meu pai atendeu, perguntando se podia mandar alguém aqui. Meu pai falou, pô, beleza, pode mandar, ok. Cara, oito e vinte e dois, oito e vinte e dois, me ligaram já no celular, tá, dizendo assim, ó, o seu técnico já está na porta. Aí eu falei, maravilha, velho, que velocidade é essa? Dois minutos? Mano, mesmo momento, fui lá na rua, cadê o cara? Não tem ninguém, não tem ninguém. Beleza. Voltei e falei, então deve ter um erro aí, né, algum erro de comunicação e tal, vou ficar aqui esperando. Nove horas, dez horas, onze horas, agora são duas horas da tarde, tá? Então, que eu tô gravando esse vídeo e o cara não chegou. Entrei em contato com o Twitter, né, da NET, onde eles sempre me atenderam muito bem por lá, por sinal. Toda reclamação que eu tenho, solicitação que eu faço pra ter no Twitter, em cinco minutos alguém me liga no celular, entendeu? É assim como foi ontem, me ligaram rapidamente e marcarem essa visita. Hoje, de uma maneira estranha, pararam de me responder no Twitter, não me ligaram no celular pra resolver isso. E as respostas se tornaram totalmente mecânicas, entendeu? Totalmente mecânicas. Quanto à instalação ou esse problema do técnico não ter vindo. Eu liguei, certo? Aí eu liguei na NET e aí, né, parada eletrônica. Cara, sua visita foi agendada até dia seis, que seria amanhã. Falei, pô, isso tá errado. Continuei apertando os botãozinhos lá pra falar com o atendente. Falei com o atendente, passei o protocolo e ela falou pra mim que estava marcado para o dia seis. E eu falei, tá, tudo bem, tá marcado dia seis agora, né? Com certeza alguém foi aí, mexeu, eu coloco dia seis. Mas e aí? Não era dia cinco? O que você me responde quanto a isso? O que aconteceu? O técnico não veio, o técnico foi assaltado, a mãe dele morreu, ele bateu o carro. O que aconteceu, cara? Porque eu fiquei na parte da manhã inteira, não trabalhei, né, por conta de esperar esse técnico. E eu fiquei aqui, né, à toa, né, tal. E ela simplesmente a mesma resposta. Isso tá marcado para o dia seis. E eu falei, cara, não faz sentido, se me ligaram dia cinco, perguntando se podia mandar já o técnico, por que que tá dia seis? Tretas. É igual os correios, quando você tá esperando o correio chegar, ou tá lá, saiu para a entrega, né? E aí você fica o dia inteiro do lado daquela companhia, assistindo o caso de família, assistindo a sessão da tarde, só para não sair do lado da campainha. E aí quando você chega, quando chega à noite, você vê que ninguém chegou, e você olha no site, é destinatário ausente. Ou seja, sempre a culpa é do consumidor. Sempre a culpa é do, enfim, nunca é da parte da empresa, e nunca é da parte do governo. Então, cara, é um absurdo. Então, aí ficou marcado para o dia seis. E o mais interessante, eu conversei com essa atendente, Amanda, né, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Amanda, tá bom, beleza. Tá para o dia seis, eu vou esperar. Só que eu só quero saber uma coisa, vocês vão me cobrar noventa reais para a instalação, vocês me fizeram perder a parte da manhã de trabalho, ou se me gerando prejuízo, porque eu não trabalhei, então me gerou prejuízo. Literalmente, cara, me gerou prejuízo, não produzi, fiquei esperando. E eu perguntei, a NET vai me deixar no prejuízo? Aí ela, só um momento que eu vou ver se consigo agendar para hoje à tarde. Menos de um minuto depois, é, senhor, não dá para marcar para hoje à tarde, é para amanhã. Aí, tá bom, então agora você me responde. Eu vou ficar no prejuízo, porque eu não trabalhei na parte da manhã, porque eu deixei de receber por isso. Vou ficar no prejuízo? É, senhor, ficou marcado para amanhã. Não é isso que eu estou te perguntando, Amanda. Eu quero saber, a NET vai me deixar no prejuízo? Senhor, tudo que eu pude fazer, eu fiz, senhor. Amanda, eu só preciso saber o seguinte, vai me deixar no prejuízo? Cara, foi quase 10 minutos para ela me responder sim, infelizmente sim, senhor. Ou seja, a NET vai te deixar no prejuízo, senhor. Cara, eu ganhei, eu consegui ela que ela respondesse isso. E aí, obviamente, na hora, eu solicitei a gravação, a gravação da conversa. Então, aí eles têm um prazo de 10 dias corridos para me mandar a gravação dia 10, e isso eles conseguirem me mandar mesmo, né, por e-mail. 10 dias para eu mandar uma gravação legal, mas um bando de dados, com certeza, até entendo. Então, vamos lá, eu vou receber essa parada. Você sabe o que eu tenho que fazer, né? Se a própria empresa admite que me deixou, vai me deixar no prejuízo, né, me deixou no prejuízo, literalmente, eu tenho provas quanto a isso e tudo mais, então, né, é justiça, meu irmão. Cara, faça justiça no Brasil. O Brasil está como está, os profissionais são como são, por causa que a gente deixa as coisas para lá, tá? É igual para essa mesa que vocês estão, vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui em L, que ficou tudo certinho, só para finalizar esse exemplo, que realmente os profissionais são tão detestáveis, tá, no Brasil. Quando eu fechei a mesa em L, o vendedor falou assim, eu vou te dar um gaveteiro. Eu falei, beleza, então show de bola, me dá um gaveteiro. E eu falei, ó, eu vou colocar o gaveteiro, então, aqui, nesse lugar. Eu falei, não, aí não, porque é um lugar de gravação, então eu vou ficar batendo o joelho. Vou ir no outro lado. Beleza, o que aconteceu? Quando chegou os móveis, mas ele prometeu 25 dias, os móveis chegaram com 32 dias. Já erraram. O que acontece? Quando eles vieram instalar os móveis, a gaveta não estava pronta. Eles esqueceram da minha gaveta. Mas ele não assumiu esse erro, ele disse que é normal, que aí os móveis chegam para depois fazer o gaveteiro. Cara, meu ovo, tá? Eu não sou idiota. Por favor, assuma pelo menos o seu erro, como a menina fez. Bom, o que aconteceu? Uma semana para entregar o gaveteiro depois de instalar os móveis. Cara, eles, na hora do gaveteiro, ficou marcado para um dia X, ok? Eles não me ligaram para falar, posso ir? A gente pode ir, você está aí e tal. Não me ligaram. Chegaram de surpresa. Eu estava gravando. Quem abriu aqui foi a Carolzinha para ele. Mano, e eu estava tão corrido, porque eu nem falei com a Carol, só passei a chave e tal. Eu já tinha falado para eles onde que ia ser a gaveta, quando a gente fechou a porcaria do projeto. Só que ele não anotou isso no projeto. Por isso que ficou faltando a gaveta. E eles fizeram o quê? Colocaram a gaveta no lugar errado. É! Aí eu fiquei muito puto, mano. Eu já estava nervoso com várias coisas. Então, olha o que aconteceu. Eles colocaram a gaveta aqui, sendo que era aqui. Aí, o que acontece? No outro dia eles vieram e trocaram de lugar. Beleza? É, beleza, né? Só que eles furaram a minha mesa. Então, eles tiveram aqui, não sei se vocês conseguem ver, eles fizeram um furinho aqui, tamparam o furinho. Até então, tudo bem. Eu até ameacei querer outra mesa. Mas ia demorar um mês para chegar ainda. E o que eles fizeram também? Depois, colocaram a gaveta no lugar certo, mas esqueceram outro detalhe, que é o quê? Colocar, tampar as miseráveis dos furos que eles fizeram. Ali também, não sei se vocês conseguem ver, que está escuro. Mas tem um furo aqui e o furo aqui. Então, o cara esqueceu de trazer essa bolinha para tampar esse furo. Ou seja, vou ter que ligar lá de novo, vai ser a quarta vinda deles aqui. E outro detalhe, depois, o eletricista. O eletricista, eu falei, passa uma tomada certinho, beleza. Aqui. Olha o cara, colocou a porcaria torta, diagonal, entendeu? E aí eu nem pedi para ele mexer. Ele falou, deixa eu comentar. Por quê? Porque eu falei para ele arrumar um. Olha o eco. Falei para ele arrumar um. Porque o outro ele deixou torto também. Só que o bicho, no invés de parafusar, ele colou. E ainda quando ele colou, a tinta, tudo saiu, obviamente. E depois para ele colocar retinho, olha a lambança que o cara fez, velho, de cola. Entendeu? Ou seja, vai. Enquanto vocês reclamam dos políticos, reclamam dos representantes, é uma coisa que eu sempre falo. O país, eles têm os representantes que merecem. Então, enquanto a gente não melhorar a nossa própria educação, nossa própria visão profissional, querer sempre o jeitinho brasileiro e tudo mais, e não prestar atenção no que um cliente, em alguma coisa está falando para você, esse país vai continuar sendo um país de merda. Produzindo pessoas de merda, produzindo profissionais de merda. Então, por favor, galera, não sejam assim, tá? Beleza? Tamo junto, era isso que eu queria falar. Então, NET, muito obrigado por ferrar o meu dia. E se a gente tiver, como eu falei, problemas com a NET nos próximos dias de vídeo e tudo mais, é culpa da NET, tá? Se eles vierem amanhã. Espero que venham. E quando eu receber essa gravação, vai ter vídeo aqui no canal. Vou mostrar para vocês as gravações, tá bom? Galera, é isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui, do novo estúdio. Falta decorar agora, cara. Falta decorar, vai ter muito quadro. Isso aqui vai estar lotado de jogo, lotado de action figure. E eu já comecei a trazer as bilugas para cá. E aqui eu vou gravar. Beleza? E ali, provavelmente, será as live stream. Beleza? Bem aqui nesse sofá. Valeu, galera. Estou puto. Vai sempre falar com vocês, é sempre bacana, sempre me divirto e me dá uma paz. Valeu, galera. Um abraço. Botão errado. Agora foi.